Fique você tranquilo, não fique assustado, tudo isso já estava previsto na palavra do Senhor. Por isso eu disse, o Senhor nos preparou, especialmente nesses últimos três anos, nos fortaleceu, Ele nos deu uma direção, Ele nos colocou com clareza a direção da nuvem que todos devemos seguir, Ele nos pôs em marcha como um exército, não é cada um marchando para uma direção com um ritmo, graças a Deus estamos todos alinhados, estamos todos no mesmo ritmo, focados e em fase, e nós estávamos sendo preparados para o Senhor e não sabíamos, e agora chegou esse momento, esse momento é o momento, irmãos, do início do fim, nós estamos indo para o início do fim. Eu, na última hora, um pouquinho antes de vir aqui para falar com você, o Senhor me deu o sentimento de alertar vocês ainda sobre Mateus 24. O que vocês acham? Vou falar um pouco, né, rapidamente. Então ali, no capítulo 24, no versículo 3 ainda, os discípulos se acercaram no Monte das Oliveiras a Jesus e perguntaram a Ele, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então Jesus começou a falar, no versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, verde, não vos assusteis. Irmãos, é isso, é importante, não nos assustemos, porque nós sabemos as coisas que vão vir, e talvez o povo não saiba, as pessoas não saibam, mas nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos que essas coisas terão de vir. Se não é na nossa geração, vai vir nas gerações futuras, vindouras. Mas nós oramos assim, nós que pedimos por Senhor que seja na nossa geração, porque nós queremos ser arrebatados vivos para encontrar-nos com o Senhor, né, lá nos ares, ou melhor, como vencedores, como filho varão ser arrebatado até o trono de Deus. Portanto, não fiquem assustados, essas coisas vão acontecer, mas nós estamos fortalecidos. Deus está cuidando, principalmente está cuidando dos seus escolhidos. Por isso eu venho insistindo, irmãos, nessas últimas mensagens, seja você também um escolhido. Não basta apenas ser um cristão, não basta apenas ser aquele que confessou o nome de Jesus, invocou o nome de Jesus e foi salvo, né, teve seus pecados perdoados e nós tiveram seus pecados perdoados, mas nós precisamos avançar mais um passo, nós precisamos consagrar nossa vida para o Senhor, nós precisamos, como os doze apóstolos, deixaram tudo para seguir o Senhor. E seguir o Senhor significa o que próprio Jesus disse em Mateus 16, versículo 24, se alguém quer me seguir, isto é, se alguém quer vir após mim, né, tem que, o quê? Tem que, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né, e não amar a vida da alma, vem em seguida, e encontrará a salvação da sua alma. Portanto, nós estamos convocando você também para ser um desses escolhidos. Sendo um desses escolhidos, quando vierem essas coisas do final dos tempos, nós não precisamos nos assustar, Deus vai guardar-nos, Deus vai nos usar ainda como instrumentos para que tudo isso seja a favor do seu reino que virá. E nós queremos participar dos mil anos reinando juntamente com Cristo. Não vos assusteis, né, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, em Lucas 21 fala, virá epidemias nesse momento, epidemias é o que está acontecendo, certo? E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores, é o princípio, é o começo do fim, é o que eu disse. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Perseverança é muito importante para os escolhidos. Eu vou falar nessa mensagem mais para frente. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então nós, a igreja que prega, os escolhidos que pregam o Evangelho do Reino, é que ditam as regras do ritmo da vinda do final dos tempos. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Esse abominável, a palavra abominável aqui, é quase que sinônimo, no livro de Deuteronômio 29, 17, fala praticamente sinônimo de ídolo, de alguém querendo ser idolatrado no lugar de Deus. E, por quê? Porque será colocada a imagem da besta, isso está em Apocalipse 13, versículos 14 e 15, 2 Tessalonicense 2, 4, versículo 14, que diz assim, Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, a besta, essa primeira besta que está falando é o falso profeta. Ele fala lá por anticristo, que é a besta que morreu e sobreviveu, a besta que foi ferida e sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego a imagem da besta, do anticristo, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, quando Jesus falou no versículo 15, o abominável da desolação é exatamente quando colocarem a imagem dessa besta que ainda vai falar. E quem o adorar terá, então, a marca da besta para poder sobreviver durante a grande tribulação. Vocês sabem que no final dos tempos, os judeus serão grandemente perseguidos, porque hoje já se levanta um anti-semitismo entre as nações. E naquele dia isso vai ser muito mais forte e as nações irão perseguir, irão lutar contra Israel. E aqui é interessante, eu quero ler para vocês o versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Esses escolhidos referem-se ao remanescente de Israel que foram escolhidos pelo Senhor, eleitos pelo Senhor. Se você não sabe do que eu estou falando, vamos ler Romanos 9. Porque o livro de Romanos, capítulos 9 até 11, Paulo faz um parênteses que fala sobre os eleitos de Israel. Ele estava preocupado com a eleição. E no capítulo 9, versículo 27, ele fala assim, Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Então, ainda que haja muitos judeus, mas é o remanescente que será salvo. É o remanescente que confessará Jesus como Cristo. Então, são os escolhidos, por causa desses escolhidos que Deus abreviará os dias da tribulação. E também no capítulo 11 de Romanos, versículo 5 também diz, Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Portanto, irmãos, queridos, irmãos, se você não for um desses judeus que será salvo só no final dos tempos, fazendo parte do remanescente, você hoje na igreja, você pode ser um desses eleitos, escolhidos. Na parábola dos trabalhadores para Vinha, ali diz que no capítulo 20 de Mateus, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E também na parábola do capítulo 22 de Mateus, onde o rei viu alguém que não estava de veste nupcial, no final também daquela parábola, Jesus também disse, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são os chamados, aqueles que receberam a salvação, eles são chamados para a salvação eterna. Eles não se perderão mais em termos de salvação eterna. Porém, o Senhor precisa hoje dos escolhidos, os que são escolhidos, são escolhidos para dar fruto, para ajudar, para cooperar com Deus na sua vontade hoje aqui na terra. Portanto, seja você também um desses escolhidos. E no versículo 31 também, ele enviará os seus anjos com grande clangô de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, ele reunirá os seus escolhidos dentre os judeus. Portanto, os escolhidos têm um lugar especial em Deus. Seja você um desses escolhidos, também, principalmente, no final dos tempos, Deus vai cuidar dos seus escolhidos, porque esses escolhidos levam a cabo a vontade de Deus.